Olá estudantes do sétimo ano, neste vídeo vamos falar sobre os problemas ambientais urbanos, algumas características dos espaços urbanos que alteram o equilíbrio natural, que modificam as características naturais e que causam ali problemas, tanto para as pessoas como para o meio natural em si. E aí nós temos que refletir a respeito, o que são os problemas ambientais e se você analisando todo esse entendimento, já presenciou algum problema ambiental na sua cidade, no seu espaço de vivência, então é preciso entender o que é um problema ambiental urbano para saber, para identificar se no local que você vive isso acontece, você consegue identificar algum dos problemas. Então vamos verificar primeiro, o que são os problemas ambientais? São todos aqueles fatores que modificam o equilíbrio natural e que causam algum dano ao meio ambiente e a própria vida das pessoas que ocupam esse espaço. Nas cidades, nos centros urbanos, nós temos vários problemas que modificam o meio natural, que desequilibram o meio natural e mais do que isso, que causam consequências para a vida das pessoas nessas áreas. Daí a importância de pensar quais são eles e como minimizar esses impactos, como minimizar esses problemas urbanos, que são problemas ambientais urbanos. Então pensando nisso, a gente relaciona alguns desses problemas. poluição atmosférica, poluição visual, produção de lixo, esgoto e enchentes. Então são alguns problemas ambientais urbanos, ou seja, modificações do meio urbano que vão alterar significativamente aquele espaço e trazer consequências negativas. Por isso a gente coloca como problemas ambientais urbanos. E aí vamos entender um pouquinho ali cada um deles, né? Por exemplo, quando eu falo da poluição atmosférica, é o lançamento de gases na atmosfera que modificam a quantidade e o equilíbrio natural desses gases, que são importantíssimos para a vida, né? Existe uma quantidade e tipos de gases que estão presentes na atmosfera que são ideais, né? Para o desenvolvimento da vida. Quando há o lançamento de gases diferentes desses que estão modificando essas características naturais da atmosfera, eu vou ter ali a poluição atmosférica, que pode ser causada, por exemplo, pela queima de combustíveis fósseis, né? Do lançamento dos carros, por exemplo. O aumento da quantidade de carros vai gerar uma situação ali de poluição atmosférica. É um exemplo nesse sentido, quando a gente fala, né? Uma consequência. E aqui a imagem traz bem para nós essa ideia do que é essa consequência da poluição atmosférica. Nós temos também a poluição visual, que é essa grande quantidade de informações que são expostas ali no espaço urbano. Placas, outdoor, a iluminação, os carros, todo esse conjunto pode causar ali estresse, né? Ansiedade nas pessoas, dispersar a atenção, por exemplo, de motoristas e pedestres, gerando como consequências ali acidentes. Então é outra situação do espaço urbano que prejudica a vida nesse espaço urbano, né? Importante a gente pensar. E em relação ao lixo, o que nós vamos ter? Principalmente o aumento da produção de lixo, conforme aumenta a população, e o descarte inadequado. Quando há o descarte inadequado, a gente potencializa os problemas, né? A poluição do solo, a poluição das áreas onde esse lixo é descartado inadequadamente, e como consequência também pode gerar ali as enchentes que a gente vai falar um pouquinho a respeito. Outro problema urbano, o esgoto não tratado. A concentração de casas e não ter uma rede de esgoto que faça a coleta desse esgoto e o tratamento vai gerar sérios problemas. Muitas doenças são causadas por esse despejo inadequado do esgoto em rios, córregos. Além de poluir a água, pode trazer ali muitas doenças para a população. E por fim, nós temos ali até como consequência a questão das enchentes. Se eu descarto lixo inadequado, se eu tenho solo impermeabilizado, eu vou ter rios que vão encher muito mais rapidamente e gerar sérios problemas. Nesse vídeo nós falamos sobre os problemas ambientais urbanos. Espero que vocês tenham gostado. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho